Você acredita que a sua fotografia pode melhorar muito em apenas se espacito? Você acredita que ela pode melhorar? Então fica aí que vai ter um vídeo Essa é a palavra, ok? Número 1. Descubra o que te inspira Essa é a parte mais importante do nosso vídeo, pois sem ela a gente não consegue fazer nada Defina seu estilo, se é um estilo mais tradicional, se é um estilo mais solto, mais sensível, mais vida louca Enfim, defina seu estilo Depois disso vai o segundo passo Número 2. Siga os melhores dentro desse estilo que escolheu Outra dica importante é você criar uma coleção no Instagram Eu estou me desafiando, né? Eu sempre falo eu, porque eu E ela é ela, né? E somos duas pessoas diferentes Ou seja, a minha fotografia, juntando com a fotografia dela, criou uma fotografia só Criou, quero adorar Criou, né? Então, o que acontece? Eu criei uma pasta chamada Desafio Fotografia mais... Mais locada Mais composição meio... Sabe? E todo santo dia eu sento e olho porque a gente cria uma educação visual Número 3. Identifique o que você precisa melhorar para chegar no nível desejado Cria uma pasta no seu computador com suas melhores fotografias Por todos os tempos Pá, criou uma lista, ela não tem número, ela não tem certo ou errado Criou, pega um papel, um caderninho que você possa estar sempre Anota o que você gosta da sua fotografia Depois você cria uma do lado O que você gostaria que a sua fotografia tivesse Isso é bem importante Eu não foco no que você não gosta Foco no que você queria, certo? Isso é bem importante Por exemplo, em 2015 Eu... Eu... Minha vida Eu decidi estudar luz natural Porque eu era... Ruim, pessoal, né? Não sabia fotografar Eu era muito ruim luz natural Ponto Decidi em 2015 Estudei... Até que eu queria virar o rei E fiquei muito... Da luz Exatamente Eu queria ser o rei da luz Então você vai lá Cria... Você cria o que... As suas coleções baseadas Um exemplo... Luz Você vai pegar as melhores referências Os melhores fotógrafos De... Que trabalham com luz Depois Você vê que você precisa melhorar a composição Você vai seguir... Criar um... Os caras mais top em composição Exatamente Você vai criar os melhores do mundo Existem muitos Exatamente Então você seleciona e guarda nessa pastinha O quesito composição É... Seja no Instagram, no computador Na parte que você... Um lugar que você mais... Tem acesso É... Que você é mais fácil pra você O Instagram é mais fácil Porque é fácil de criar coleção E você tá sempre com ele em mão Então se você tá no ônibus No avião Fazendo qualquer coisa Passeando, esperando alguém No avião Ou... É... Mas se você tá esperando alguém E não tem que fazer De vez que ficar rolando o feed do Instagram Você dá uma olhada nessa coleção Exatamente E já salva coisas novas Exatamente Então crie a sua coleção A sua parte Sabe lá o Deus o que Das melhores referências E vê Todo santo dia Você tem que olhar essa coisa Coisa Tem que ver Analisar cada fotografia Tipo Meu Que que esse cara fez Como é que ele fez Imagina você dentro da foto Você fala Pô Será que ele... Foi assim? Foi assim? Pá Pá Sabe? Saca essa sacada Você tem que se imaginar na foto Analisar tecnicamente mesmo Sentir o feeling do negócio Né? Número 4 Reveja sempre as suas fotografias E quem você segue É muito importante Você ver a sua fotografia Você selecionar Criou lá Lembra? Lembra? Estudou pra caramba Você todo dia fotografando Estudando Pega aí sei lá Seis meses Três meses Enfim Um período que você fez bastante trabalho E ele senta e fala assim Meu vamos ver se eu Se eu evoluir Vamos ver aqui É uma boa época fazer isso tipo em dezembro Final do ano Então Todo fim de ano você senta Pega aquelas fotos que você imprimiu A lista Isso pra quem faz casamento, né? É mas pode ser pra outros trabalhos Enfim É porque é um período de baixa de trabalho E você senta ali e vê as fotos que você imprimiu Então pode ser que tá viajinha alinhando Você consiga ver uma evolução a longo prazo É Tipo de três em três meses Aí você vê a merda que você tá fazendo no ano todo Cadê? Então você faz uma retrospectiva Daí ali você anota o que você já conseguiu alcançar Não Você olha lá na minha lista É então Dentro dessa lista Ah essa aqui eu Olha era ruim por exemplo dominar a luz Que Felipe desenha Agora olha minhas fotos de hoje Depois de um ano Já tô bem melhor Já domino isso Mas não domino aquela outra técnica Exato O flash por exemplo Não sei essa flash E assim outra coisa né O que você segue? Você segue tipo Meu a gente muda É tipo Eu não gostava de café Eu sou cafetrólico Então tipo De um ano pra cá Você pode ver que aqui você seguia Não é mais referência no Deus do seu estilo Exatamente A gente seguia pessoa no início da nossa carreira Que hoje a gente não segue Vê o trabalho Mas não se identifica Enfim Então isso pode mudar As coisas são dinâmicas É bem comum você gostar de uma coisa Daqui um ano a gente pode estar gostando de outra É que nem nossa edição de cores O Felipe ele é muito rigoroso Então quando a gente começou a gente tinha o estilo Daí agora mudou um pouquinho Daí quando a gente veio morar aqui na Europa Mudou mais um pouquinho A luz muda aqui cara E assim vai O seu trabalho vai evoluir Então é normal você mudar algumas coisas Passa o número 5 Passa o número 5 É isso Passa o número 5 Mantenha contato com outros fotógrafos Exatamente Essa é a parte não menos importante Mas enfim É o número 5 Enfim Essa é a parte bastante legal Porque assim Você vai evoluir muito É o que a gente ouviu Como outro que lá Vocês estão ouvindo? A gente foi no Experience Photographers aqui Super fotógrafo Agradecimento ao Frank Costa E a equipe maravilhinda E acho que foi algo muito importante Que o Ken Park falou Ken Ken Tiffany Kitten High Five High Five Falava assim Que é muito importante pra ele ter mentor Eu só vou falar o nome desse cara O cara do Tio Mans O cara do Cristiman Studio E o outro lá que eu esqueci o nome Eu sei Sente só o nível das crianças Então assim Ele tem como mentor E como inspiração pra ele Então você ter contato com fotógrafos Que tem um nível alto É De exigência de fotografia É muito bom Porque você se baseia sempre por cima É Você é a média das pessoas que você anda Se você anda com um cara medíocre Meu, tu vai ser medíocre Seu trabalho vai diminuir É Se você anda com uns cara Super blaster Que passou aqui da tela Nível hard Você vai ver que você precisa Descobrir na sua fotografia E tipo Meu Eu posso ir mais além Né E pra finalizar O número 6 É o mais importante Pratique né E assim cara É fotografar F22 no school Fotografar com bateria 1% Eu acho que tem duas dicas importantes Pra você colocar isso em prática Número 1 É você praticar com seus amigos Então chama aí o canal Uma pessoa Uma amiga E vai fotografar Na rua O Ken Park Ele fotografava muito o cachorro dele Não tem cliente O cachorro dele era o modelo Fotografa o cachorro Não tem nada a ver com o corpo humano Mas não praticava fotos incríveis Com o cachorro Com o cachorro Véi Pratica Pratica com quem fora A gente começou assim também no início Com amigos Outra técnica é Veja fotografia em tudo Isso é muito importante Treinar o olhar É Não precisa sair com a câmera Se puder melhor ainda Né Eu sempre fico assim na rua A gente acha um lugar bonito E já enxerga uma foto É Eu enquadro na minha visão assim Muito Eu enquadro Eu não faço assim Mas eu fico Ou até mesmo com o celular né A gente já fez muita foto com o celular Hoje em dia os iPhones Outros celulares Tem uma câmera muito boa O que ajuda muito Meu Pode praticar também com o celular Porque Aí você tá Ai meu Véi Não tenho câmera Mano Celular Não precisa Então Velho Pratica E lembra né Revisando Reveja sempre suas fotografias Não tem problema você mudar o estilo no meio do caminho Seja Esteja sempre se descobrindo Vai Até você se encontrar Vai ver mudanças É normal E não tem problema você se encontrar e mudar Né Não tem problema A fotografia ela é uma constante Se você não muda Você não evolui Você está Estagnado Exatamente Queria falar que essas foram as dicas que a gente achou bem relevante para quem está começando Você é só um pedaço né Evolui na fotografia então espero que tenha ajudado É E essas são as dicas nossas É Tem que se inscrever Tem que Ativar o sininho Tem que apertar o O botão O botão Tem que seguir no Instagram Caso Original Tem que compartilhar no grupo da família Para sua avó parar de fazer foto de gatinha com a mãe dela faz foto de planta né Tchau